Quero dar uma dica pra quem estiver confeccionando uma peça e teve que fazer redução na carreira anterior, como eu tive que fazer aqui na saia transpassada. Pra que não fique muito aparente onde foi feita as reduções, eu procuro trabalhar desta forma. Pegando essas duas laçadinhas aqui na parte de baixo e a correntinha que se forma aqui na parte de cima. E trabalho meu ponto alto aqui normal. Nos próximos pontos, eu vou trabalhar o ponto alto normal. Mas, toda vez que chega na parte onde eu fiz as reduções, eu trabalho desta forma, pegando essas duas laçadinhas aqui de baixo. Olha como que fica. Fica bem imperceptível. Que foi feita a redução na carreira anterior. Eu vou trabalhar mais três pontos aqui e vou mostrar pra vocês como fica se eu não pegar desta forma. Aqui eu fiz mais três pontos, né? Altos normais. E aqui eu vou pegar como eu tava pegando anteriormente, ó. Assim. Olha como que fica. Demonstra bem que você fez uma redução aqui na carreira anterior. E da outra forma... Tchau. Tchau.